A Teus Pés, ó Jesus Cristo, Tua face buscarei Escutando qual Maria, as palavras de amor A Teus Pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei Pois Tua mão fiel e eterna, tem-me salvo do temor A Teus Pés, ó Jesus Cristo, acho eterna compaixão Para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição E concede-me constante, Teu poder consolador A Teus Pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto Teu amor Em Teus olhos a doçura, em Teu seio proteção Dá-me, ó Cristo, a Tua mente, dá-me graça e fervor E que o mundo possa sempre ver em minha salvação A Teus Pés, ó Jesus Cristo, tenho um gozo divinal A Teus Pés, encontro abrigo, ó bondoso Salvador Só em Ti, ó Jesus Cristo, há consolo ser igual Para mim é uma batida neste mundo de horror A Teus Pés, ó Jesus Cristo, há consolo ser igual A Teus Pés, ó Jesus Cristo, há consolo ser igual